Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O município de Cordeiro ultrapassou 500 casos ativos de coronavírus em meio a um novo surto da doença no estado. De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, a cidade registra 501 casos ativos e uma pessoa internada na UTI. Em um dia, foram 30 novos casos positivos da doença. Em 72 horas, o registro é de 100. Até o momento, são 4.861 casos confirmados desde o início da pandemia, dos quais 4.288 pacientes já se recuperaram e 71 pessoas morreram em decorrência da doença. O boletim aponta que há 501 casos ativos em isolamento domiciliar. As unidades de saúde, de pronto atendimento e centros de triagem da covid estão ficando lotados de pacientes com síndrome gripal. Os casos de covid estão subindo muito rapidamente em toda a região serrana. Cidades como Cantagalo, Cordeiro, Friburgo e Carmo estão registrando lotações nos pontos de atendimento da saúde. Cidades da região estavam com controle de casos ativos da doença, a maioria com casos zerados há meses. Mas as festas de fim de ano passaram e o vírus voltou a se propagar nas cidades, inclusive com inúmeros casos de reinfecção da doença. No entanto, a grande maioria desses casos tem sentido pouco impacto do vírus, uma vez que o organismo humano sente o efeito de imunidade das vacinas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.